Detalhes da prisão pessoal do Sanguinário, hein? Sanguinário é aquele que matou o irmão do jogador, lá do Fluminense, né? Da base do Fluminense. Sanguinário, Vitor Alves Romã, tá na cadeia. A Polícia Civil elucidou mais um caso de homicídio em Dourados. Foram presos o autor do assassinato de Marcos Vinícius Félix da Silva e o comparsa dele no crime, que aconteceu no dia 9 desse mês, no bairro Jardim Guaicurus. A execução aconteceu neste campo de futebol, localizado na periferia de Dourados. A princípio, a polícia suspeitava de crime passional, já que a vítima estaria envolvida com a ex-namorada do autor dos disparos. Mas com o desenrolar das investigações, ficou constatado que o homicídio foi causado por uma rixa entre membros de facções criminosas rivais. O delegado titular do SIG, Serviço de Investigações Gerais da Polícia Civil de Dourados, revelou que a ordem para assassinar Vinícius partiu de dentro da penitenciária estadual de Dourados. Eles têm um jargão que usar decretado, ele teria sido decretado. E de dentro da penitenciária, eles organizaram a execução da vítima, que, ao que tudo indica, era residente de outra cidade. Ficava mais na cidade de Fátima do Sul, estava em Dourados naquele dia. E quando essas pessoas vinculadas à organização criminosa perceberam ele, se movimentaram, entraram em contato com essas pessoas do grupo criminoso de dentro do presídio, que ali ajustaram os detalhes para a execução da vítima. O primeiro a ser preso foi Vitor Henrique Vargas da Silva, que pilotava motocicleta no dia do crime. E nesta quarta-feira, a polícia prendeu Victor Alves Roman, conhecido pelo apelido de Sanguinário, que foi o autor dos disparos. Ele foi localizado em Vila Vargas, distrito de Dourado. Eles foram ouvidos, entendeu? E nos informaram que tinha sim, havia uma organização, e também conheciam os demais suspeitos, onde apontou, confirmou que um era o que foi preso anteriormente, ex-convivente dessa menina, e o suspeito preso onde, que já estava na nossa linha de investigação, pois nós mantemos o monitoramento e nós sabíamos que ele estava ali ocupando um cargo elevado aí nessa estrutura criminal do grupo. A execução de Vinicius foi registrada em vídeos feitos por membros de uma das facções para confirmar o cumprimento da ordem. É comum eles fazerem isso, sempre que o crime vai ocorrer, eles tentam ali registrar a execução e divulgam aí nos grupos que eles intitulam aí dessa facção criminosa. Então, toda vez que algo do tipo vai ocorrer, é comum isso, eles sabem, preparam, promoverem gravações de execução do crime. Bom, pessoal, falando ainda, né? Briga ali para o controle do tráfico de drogas.